Abrimos a edição de hoje com um caso chocante, ocorrido no começo do mês em Sorocaba, mas que só foi divulgado nessa terça-feira, depois da prisão de uma mulher suspeita de matar o próprio filho de apenas dois anos. Na manhã de hoje, a polícia também prendeu o companheiro dela, investigado por envolvimento na morte da criança. Vamos ver os detalhes agora na reportagem. A mãe foi trazida para o primeiro distrito policial de Sorocaba. Ela negou ter agredido o próprio filho, que tinha apenas dois anos. A polícia suspeitou do envolvimento da mulher, de 25 anos, depois do resultado dos laudos do Instituto Médico Legal, que apontou morte por politraumatismo. O boletim de ocorrência relatava que a criança teria apresentado febre no dia anterior, a mãe teria medicado com dipirona e no dia seguinte ele acordou apresentando certo desconforto respiratório, motivo pelo qual ela teria levado na UBS. O problema é que o laudo necroscópico dessa criança apontou que ela morreu por traumatismo, politraumatismo no corpo, crâniano, de perna, vários órgãos também bastante lesionados internamente. E aí a história contada pela mãe não batia com os ferimentos apresentados pela vítima. A própria mãe procurou esta unidade básica de saúde de Sorocaba. A criança apresentava convulsões. O menino foi atendido, mas não resistiu e morreu ainda no local. No mesmo dia, um boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. Na versão da mãe, o filho estava com dificuldades para respirar. O caso aconteceu nesta rua. A suspeita da polícia é que o casal teria espancado a criança até a morte durante um surto por conta de drogas, já que os dois são usuários de entorpecentes. Uma perícia também foi feita na casa onde tudo aconteceu. O perito encontrou um local bastante bagunçado, muitas coisas quebradas e relatou tudo isso no laudo dele. Ela se apresentou bastante calma e tranquila, até nos chamou bastante atenção esse comportamento, para quem havia acabado de perder um filho de dois aninhos. Mas ela não acrescentou nada que pudesse mudar a nossa ideia inicial de que ela participou, sim, desse crime. Que caso terrível, não é mesmo? Mais uma situação, um caso comprovado, que teve o envolvimento do uso de drogas, que a gente vê tantos casos terríveis recentemente, inclusive o cantor da banda, esse cantor da banda Wonder Action, que também acabou se matando por conta do uso de drogas. E também mais uma situação, se confirmada, volto a repetir, de uma mãe que praticamente descarta o filho, sendo que tantas pessoas querem ter a oportunidade de adotar uma criança, ainda mais bebezinha. E aí a gente vê uma situação triste como essa.